Canaste Canaste que deambula o veículo de um ciso insano Sensação de evitar uma vida prolongando uma história que não é minha Como se neste cortiço se expande irásse em duas almas O bem e o mal, católico, profana, luminária e o belo. Sinto-me colorizado, contra a vontade. Resisto com obsessão, revolucionária. Perdi-me no caminho, quero deixar de rolar na faixa contrária. Tortuosa, em risco de colisão. A cada instante, vou boas com um sussurro, uma mão que me puxa dali. Um sinal que aponta, me reenvie o caminho certo. Sinto-me colonizado, contra a vontade. Resisto com obsessão, revolucionária. O bem e o mal, católico, profana, luminária e o breu. Sinto-me colonizado, contra a vontade. De quem é a transversão, é preciso encontrar um responsável. Alguém tem de ser penalizado, por me ter impousado na contramão. Sinto-me colonizado, contra a vontade. Resisto com obsessão, revolucionária. O bem e o mal, católico, profana, luminária e o breu. O bem e o mal, católico e profana, luminária e o breu.